Eu decidi que eu queria sair da faculdade que eu estava aqui no Brasil e transferir, ou para terminar a minha faculdade nos Estados Unidos, ou para fazer a pós. E aí, entrando na página das faculdades, eu vi esse tal desse TOEFL, que é o que a gente tem que prestar. Até então, eu não sabia sobre, não sabia como era a prova, como ela era dividida, nada. Mas, por falar inglês, considerar que o meu inglês era bom, eu já cheguei a dar aula, eu falei, tá, tá fácil. E no mesmo dia que eu escolhi a faculdade que eu ia prestar, que eu pedi as cartas de recomendação para os professores, eu comprei a prova. E eu ia comprar, assim, para aquele sábado, acho que era uma terça-feira, eu ia comprar para o sábado. E aí, eu falei, não, vou me dar 15 dias. Achando que era muito, sabe? Achando que eu estava, assim, esbanjando. Naquele mesmo dia, depois de ter comprado a prova, eu fui fazer um simulado online e acertei 86 pontos. O que é uma pontuação alta, é uma pontuação boa, mas não era suficiente, as faculdades queriam 100. Aí, bateu o desespero, não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. E logo em seguida, por hábito, fui entrar no Instagram, já vi a propaganda da Eli, cliquei na hora. Aí, ela tinha as aulas online, fiz as aulas, adorei. Me lembrou muito um curso que eu tinha feito, quando eu era jovem, para aprender a absorver conteúdo rápido, principalmente a parte do reading, eu me identifiquei muito. E a única coisa que eu pensava era, como que eu vou fazer esse curso de oito semanas em duas? E graças a Deus que eu tenho duas. Comecei a fazer, a Eli montou um cronograma maravilhoso para mim. Eu, basicamente, tinha terminado o curso, e a minha ansiedade pegou. E eu conversava muito com a Eli, e as coisas que ela mais falava eram, controla, aprende a controlar essa ansiedade. Calma, se acalma, se acalma. E aí, eu decidi me dar mais 30 dias. Então, no total, eu tive 45 dias para estudar. Aí, cheguei no dia da prova, o dia inteiro eu estava muito calma. Isso, assim, eu tenho certeza absoluta que, primeiramente, foi Deus, e, segundo, foi a Eli na minha cabeça, falando, calma. Calma, garota, calma. Qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida não é mais importante do que essas três horas de prova que você vai ter. Eu vi pessoas falando que era a segunda, da terceira prova, e que estava com medo. Depois que você começa a não conseguir, eu acho que o seu medo vai piorando. Eu estou falando com todos os meus amigos, eu estava falando até com um amigo meu de lá. Eu não sei o que ele fez, mas ele mesmo falou, ele falou, Fai, eu não tiro essa nota. Ele é americano, e ele falou, eu não tiraria. Aí, eu fiquei, tipo, como assim você não tiraria? Ele falou, não, eu já fiz simulados de inglês e não tiro. Tiro, assim, 90 no máximo, num dia bom. Eu fiz tantos simulados, eu estudei tanto que estava ali. Eu falei com ele. Eu sabia o conteúdo. O que eu precisava realmente era me acalmar, confiar nela, confiar no processo. Nas primeiras aulas, eu ficava assim, gente, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo, em 30, em 45 dias depois, fazer o que ela fala, tão explicitamente, usa em oito semanas? Mas dá, você consegue. se eu faço faculdade, faço estágio. Ontem de tarde, eu entrei, né, no site do TOEFL, aí estava lá a nota. Aí, eu entrei na cozinha, o pai, 109, pai. Aí, eles estão até me chamando de um 09 aqui em casa agora. E o que eu estava vendo, eu aumentei 23 pontos, né, ali, em 45 dias. Eu saí de um 86 e fui para um 109. Meu presente de Natal foi essa nota, de verdade. De verdade.